Isso aqui é um Uno 91 que está tendo um problema de superaquecimento. Eu estou tentando descobrir o que está pegando. Descobri uma coisa aqui que não é o que está influenciando. Mas aproveitar aqui para deixar registrado. Aqui, essa peça, onde vem essa mangueira, ela entra ali. Essa peça, ela funciona com uma válvula térmica aqui dentro. Ela arme e desarme aos poucos, permitindo que a água passe para circular normalmente ou não. O que as pessoas costumavam fazer às vezes, quando ela dava problema? Simplesmente, vou abrir aqui, abria e retirava a válvula. Vou descobrir que ela está sem a válvula. Ela está sem a válvula. O interior está sem a válvula. E... Isso é uma das situações que tem que ser averiguado. Por exemplo, eu já sei que o problema da válvula não é o motivo do motor estar esquentando. Não é, porque ela não tem nem válvula. Não tem por que ali estar bloqueada. Não tem como. Não existe a válvula. Eu vou partir para uma outra procura no sistema de arrefecimento para descobrir o que pode estar ocorrendo.